Como foi o caminho disso tudo para o jornalismo? Então, eu tava na rua. Quem tá na rua, tá na onde? De 1 a 10? Zero. Você tá ligado? Falei, eu vou sair da rua. Mas se for pra ficar no zero, eu fico aqui mesmo. Porque aqui eu já conheço. Agora, se for pra sair, eu vou sair pra melhor, se for pra ficar na média, vamos ficar na média então. Falei, então, qual é que é que os caras tão fazendo pra ficar bem? Ah, tá investindo na educação? Então, eu vou investir na minha educação. Saí da rua, não tinha uma calcinha pra usar, não tinha nada. Mas o que eu tinha era o sonho de sair daquele inferno e modificar minha vida de alguma forma. Fui morar num orfanato, com 17 anos e 11 meses, o estatuto não aceita. Fui morar com um monte de kit miniatura, de 4 a 3 anos, 10. Fiquei lá. Depois, não tinha como ficar por causa da minha idade, que eu completei 18. Voltei pra rua, recaí. Eles foram atrás de mim, colocaram-me numa clínica de recuperação. Lá eu aprendi a ter uma vida com qualidade sem drogas. Conheci Narcóticos Anônimos, no qual eu faço parte hoje. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a estudar. E aí eu fui assim, na FBM, quando eu estudava, você tinha que ir na escola de mão pra trás, tirasse a mão e apanhava. Na sala de aula tinha a professora. Se você se pensava que eu sou muito dispersa, sou meio agitadona e tal. Aí eu ia lá, descia a madeira, os monitores ficavam lá no fundo. A professora ia lá, batia na cara das crianças. Se eu dava um mês, no outro mês passava de ano pra mandar relatório pro juiz e tal. E aí assim, então, quando eu saí, eu falei, meu, aí eu fui pra esse abrigo aí, eu arrumei um... Ali na cachoeirinha ali, eu arrumei um, como se fala, um supletivo, né, avançado. Repeti várias vezes na sexta série, porque eu fiquei acho que cinco meses na FBM. Eu passei de ano durante cinco meses e já tava na sexta série já. E aí, tipo assim, fiz o supletivo, aí fui trabalhar como doméstica num lugar. E aí fiquei desempregada, não tinha como pagar a pensão, ganhava 150 conto de salário. Morava numa pensão, pagava 130, e sobrava 21 pra ir trabalhar pra terapia e pra escola. Terminei o supletivo, aí conheci o Ju... Aí eu tava saindo da pedra de lá, do trampo, porque, porra... Aí eu consegui um trampo pra dormir, mas a menina não quis deixar estudar como doméstica, eu já não queria ser doméstica. Falei, meu, eu quero estudar, porque eu não quero lavar privada, nada contra. Aí foi que eu saí lá do trampo e eu conheci o Gilberto de Meinstein. Eu fui trabalhar com ele com educação, lá na cidade escola aprendiz, fazendo mozul, mosaico, grafite e tal. E aí eu falei, ah, meu, eu só quero estudar, se eu puder estudar, eu fico aqui com vocês. Aí eu comecei a investir na minha educação e as pessoas acreditando em mim, porque, assim, nada acontece se você não desejar, entendeu? Aí entrei no Santa Cruz lá, ganhei uma bolsa lá, terminei o terceiro colegial, porque eu não tava conseguindo vaga. Aí fui fazer vestibular, tava muito ansiosa e o dia não passava. Aí o que eu fiz? Fui no samba também a noite toda pra passar ansiedade. De cinco horas da manhã eu não aguentei. Fui lá pra fazer no Mackenzie e dormi no dia da prova. Aí fui lá na Imbi, no AA, BBB, CCC, passei por última, mas passei. Concluí a faculdade, ganhei um diploma e o quê? Devia? Pé na bunda, pau! Não estou trabalhando. Como é que você vê hoje o seu país e como é que você via antes o seu país? Bom, na verdade, meu país era... não tinha muita noção do Brasil. O Brasil pra mim era século, Colândia, Grissério, Brás e até mais longe do Brasil, pra mim era imigrantes, que era Fibenho ou Tatuapé, que eram as duas que eu ia. Eu não tinha muita noção. Pra mim era tudo muito confuso, não entendia. Um dia, quando o pessoal ia lá fazer o negócio lá do Collor, ia fazer qualquer movimento, eu ia lá roubar os caras, não estava nem ligado no que estava acontecendo no país. A única coisa que eu via assim no país é que eu estava fodida, que eu estava na merda, entendeu? Não tinha muita noção. Hoje, eu vejo o país com outro olhar, com outra perspectiva e tal. Dependendo dos nossos políticos, só teremos boteco, boca e igreja. Não tendo investimento de lazer, de educação, de cidadania, a não ser que as comunidades e as pessoas e as ONGs que estão se unindo pra cutucar o governo e também pra fazer melhoria. A situação do menor de rua, eu saí da rua faz 12 anos, você volta na rua, são as mesmas pessoas. Você tá entendendo? Eu saí da escola, sabe quando que eu fui aprender a ler? No último semestre da faculdade que eu fui aprender a ler. Eu até sabia ler, mas não compreendia um texto. Agora eu aprendi a ler, então eu estava ainda no nível dos analfabetos ainda. Você tá entendendo? Tem alguma coisa que você gostaria que acontecesse, mas ainda não aconteceu pra você? Ah, eu quero trabalhar, cara, na boa. E eu quero trabalhar porque eu sou uma pessoa muito dinâmica. Apesar que eu não estou trabalhando assim, mas eu dou palestra, né? Giro uma graninha, vou cantar. Eu nunca estou parada, na verdade. Mas eu gosto de trabalhar com TV, eu gosto de fazer produção, reportagem, pauta, aquela muvuca. Como é que você acha que as pessoas te veem hoje? Não sei. Algumas pessoas acham que a minha felicidade é sinônimo de maluquice. Outros acham que eu sou a pessoa que, pô, conseguiu dar volta por cima. Uns me chamam de guerreira, outros, cada um dá seu denomino. Você sente preconceito de alguém por você ter sido o que foi? Olha, sempre tem, você tá entendendo? Mas eu sofri muito preconceito. Olha, na faculdade, eu fazia meus trabalhos sozinha, ninguém fazia comigo. Olha que jornalista, tinha alguns, no final da faculdade conhecia alguns alunos legais e tal que fazia comigo. E tem algumas pessoas que, assim, você expor seu passado, muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam e muitas pessoas te provocam também. Você tá entendendo? Eu trabalhava numa ONG chamada Instituto Rurra, porque eu fui muito bem tratada, mas tinha algumas coisas assim em trabalho. Porque lidar com a esmeralda, olha, ex-menina de rua, tal, tudo bem. Agora como profissional é diferente, você tá entendendo? Aí, tipo assim, uma vez amanheceu o banheiro sujo lá. Eu entravava meio disso e ia quatro, expediente saia, fechava seis. Foram lá, fizeram reunião com o conselheiro, com o presidente, com um monte de gente sem saber. Tipo, meu, amanheceu o banheiro sujo, a esmeralda tá agindo como ex-menina de rua, a gente tem medo e tal. Aí lá tinha umas frutas lá que era pra levar pros funcionários. Aí não, olha que a esmeralda tava levando comida embora pra casa dela e tal. E aí chamaram pra uma reunião, olha, a gente tá com dificuldade de lidar com você. Porque uma vez a mãe disse, ô, meu, amanheceu o banheiro sujo, ó, vê quem é, ó, dá descarga, né? Não precisa chamar conselheiro, chamar coordenador, tesouraria, fazer aquela reunião e tal. E olha que eu saía às quatro, não saía nem às seis, olha que fechava lá. Então fica esse estigma, sabe? E que, pô, e a gente tem que... Eu tomei uma postura, marquei reunião com o presidente, todo mundo lá e falei, ô, meu, eu não admito isso, 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 aquilo, o outro, né? Mas ainda existe, entendeu? Eu terminei com o pai do meu filho quando eu tava grávida dele, porque eu engravidei e ele não quis assumir depois de três anos. A justificativa dele era que sumiu duzentos reais da casa dele e que foi o que eu catei pra copar ração pro meu cachorro. Então tem gente que usa, porque o passado condena, então tem muitas pessoas que não tem justificativa e que usa isso. Eu acho isso daí um assédio moral total, sabe? Então, então existe, assim. Música